Então tá, se tu não pode dar, pelo menos tu vai me mamar Não vim aqui pra ficar do seu lado, muito menos só pra te beijar Já entendi que hoje não pode dar, mas pelo menos cê vai me mamar Já disse não vim ficar do seu lado e muito menos te acariciar Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher, ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher Então tá, se tu não pode dar, pelo menos tu vai me mamar Não vim aqui pra ficar do seu lado, muito menos só pra te beijar Já entendi que hoje não pode dar, mas pelo menos cê vai me mamar Já disse não vim ficar do seu lado, e muito menos te acariciar Ô mulher, vem mamando minha pica de pé 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 Ô mulher Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Ô mulher, vem mamando minha pica de pé Obrigado.